Funk da Baratinha A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Vamos dançar, pessoal! Vamos mexer sem parar! A barata diz que tem uma saia de setim É mentira da barata, ela tem é de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim A barata diz que tem um chinelo de veludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho 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 Ha ha ha, ho 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 A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata, o vestido tá rasgado Ha ha ha, ho ho ho, o vestido tá rasgado Ha ha ha, ho ho, o vestido tá rasgado A barata diz que viaja de avião É mentira da barata, ela vai é de busão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai é de busão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai é de busão